Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. 5 mil profissionais da saúde básica vão ser capacitados para o atendimento à população negra. Uma campanha também foi lançada para melhorar o acolhimento às pessoas pretas e pardas, que representam 54% dos brasileiros. A população negra representa 54% dos brasileiros e os indicadores mostram que existem situações de vulnerabilidade, como maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas entre pessoas pardas e pretas. A vulnerabilidade está também no acesso aos serviços de saúde. Dados de uma pesquisa nacional demonstram, por exemplo, que quase 38% da população adulta preta ou parda avaliou a sua saúde entre regular e muito ruim. Esse índice é 29% entre brancos. Já a proporção de pessoas que consultaram médico no último ano é menor entre pretos e pardos, 69,5%, enquanto a média nacional é de 71,2%. O governo vai investir em 2018 mais de 2 milhões de reais em pesquisas sobre doenças que afetam a população negra, além de capacitar 5 mil profissionais em saúde básica voltados exclusivamente para essa população. Nós estamos trabalhando, fazendo mais com o que temos, tentando integrar essa população hoje em situação de desigualdade dentro do nosso sistema, atendendo de forma integral em tudo que o negro brasileiro precisa. E para garantir um atendimento ético, humanizado, de qualidade no sistema de saúde, foi lançada uma campanha com o slogan. O SUS está de braços abertos para a saúde da população negra. Vamos continuar avançando naquilo que for possível. Toda medida que for possível ser tomada, será tomada no sentido de dar apoio, de integrar essas pessoas cada vez mais ao sistema e permitir que haja uma equidade no atendimento a todos os brasileiros. Lançado o Emprega Brasil, o pacote de ações criado pelo governo reduz a burocracia e facilita a vida dos trabalhadores. Entre essas facilidades estão a carteira de trabalho digital, o aplicativo do Cinefácil, o acesso online ao seguro-desemprego e a oferta de cursos de ensino à distância gratuitos. Em um único banco de dados, a integração entre quem já trabalha ou precisa trabalhar com quem precisa empregar. A plataforma digital pertence ao Ministério do Trabalho. Nela estão quatro ações que vão melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Carteira de Trabalho Digital, Cinefácil 2.0, Seguro-desemprego Web e Escola do Trabalhador. As iniciativas fazem parte do programa Emprega Brasil. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que com a iniciativa, o trabalhador brasileiro terá sua vida profissional na palma da mão. Atualmente, para que um serviço seja realmente efetivo, ele deve estar plugado ao mundo digital e acessível na palma da mão das pessoas. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho lança hoje uma revolucionária plataforma tecnológica de prestação de serviços ao trabalhador por meio digital. Desenvolvido especialmente para as necessidades do trabalhador brasileiro. O Emprega Brasil. A ideia é acelerar o atendimento ao trabalhador simplificando processos. Por meio da plataforma, ele pode, por exemplo, fazer curso de qualificação e procurar emprego sem sair de casa. As empresas também podem se utilizar dos serviços para verificar, por exemplo, currículos de profissionais e enviar demandas de vagas no mercado. As informações vão ser disponibilizadas também em todas as agências de emprego do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho elogiou e disse que o programa coloca o país na era digital, junto com a nova lei do trabalho. A nossa reforma trabalhista, a modernização da reforma em 2017, fez com que nós chegássemos à revolução digital, modernizando a nossa legislação. Hoje nós temos todo o instrumental, o instrumental jurídico e o instrumental tecnológico para que o trabalhador brasileiro consiga rapidamente ser empregado, as empresas estimuladas pela segurança jurídica poderem empregar mais e, ao mesmo tempo, a justiça do trabalho com esse instrumental jurídico poder discutir, poder resolver e pacificar os conflitos com rapidez. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que o objetivo de seu governo é levar o país ao século XXI e comemorou a geração de empregos no país. Mais de 304 mil postos de trabalho com carteira registrada, mas volto a dizer, de ocupações, nós atingimos mais, a esta altura, de 1 milhão e 100 mil ocupações ao longo deste trimestre. O que significa, precisamente, aquilo que, ao longo do tempo, nós plantamos atrás na nossa chamada ponte para o futuro. Nós tínhamos que sair de uma recessão, de uma recessão muito preocupante. Levamos seis, sete, oito meses para começar a sair da recessão e, logo em seguida, nós começamos a produzir dados positivos. O governo brasileiro poderia economizar 7% do produto interno bruto até 2026 com reformas para reduzir privilégios. O diagnóstico está no relatório Um Ajuste Justo, uma análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil. Os dados são do Banco Mundial e foram divulgados em Brasília com a participação dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Na avaliação do Banco Mundial, é preciso estabilizar a dívida pública e respeitar o teto de gastos. O relatório indica ainda que, nas últimas duas décadas, o gasto público no país aumentou, com risco à sustentabilidade fiscal. O Banco Mundial defende reformas, entre elas a da Previdência Social. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou a importância do relatório e voltou a defender as mudanças na Previdência, como forma de estabilizar as contas. É fundamental toda a reforma da Previdência que está no Congresso, não só pelo aspecto fiscal, que também tem um efeito importante, porque, na medida em que o crescimento das despesas públicas está levando a um aumento de juros, está levando a um aumento do risco e uma disponibilização cada vez menor de recursos para investimento em saúde, investimento em educação e todo o serviço de segurança, porque a Previdência está ocupando cada vez mais. Portanto, as propostas feitas no relatório do Banco Mundial trazem muitas oportunidades de atuar na mesma direção. Ajustar os gastos públicos de uma forma, tendo em vista a justiça social, protegendo os mais pobres, mas aumentando a eficiência do gasto, aumentando a eficácia e contribuindo, não só para o ajuste fiscal, como para o aumento da produtividade do Brasil. Já o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, ao comentar o documento, falou dos esforços do governo para fazer os ajustes. Há um reconhecimento de que as medidas que estão sendo propostas, estão sendo encaminhadas, são medidas que vão no sentido correto de correção dessas distorções. Por isso, a nossa insistência na pauta de consolidação das contas públicas. O relatório destaca um ponto que eu acho que é muito importante frisar, e, no caso, nós temos um grande trabalho a fazer, que é o monitoramento dos resultados das políticas públicas. Há, no Brasil, uma grande deficiência de longa data em termos de avaliação dos resultados das políticas. Nós precisamos criar, no Brasil, no governo federal principalmente, rotinas permanentes de avaliação de resultados. Nós ficamos por aqui. Se você quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do governo federal. NBR. 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 Legenda Adriana Zanotto